Mas o material que gerou é diferente. Perfeito, perfeito. O que acontece? O carvão aqui do sul do Brasil, aí eu vou falar, eu estou usando como referência o Rio Grande do Sul, que é um estado vizinho a nosso, o estado dos gaúchos, nós somos catarinenses. Inclusive lá na Revolução Farroupilha, que aconteceu lá entre 1835 e 1845, os gaúchos eram chamados de farrapos e os catarinenses que acabaram lutando e envolvidos na Revolução Farroupilha, ou Revolta dos Farrapos, também conhecida assim, acabavam sendo conhecidos como Barriga Verde. Inclusive tem uma, tinha, não existe mais, existia uma emissora catarinense chamada Barriga Verde, por causa dessa tradição que veio lá da antiga Revolução Farroupilha do século XIX. Agora, o carvão era encontrado nos dois estados e o carvão mineral, tanto gaúcho quanto catarinense, tinha um alto teor calorífero, que no contexto do surto de industrialização que rolou no Brasil a partir da década de 30, abastecia algumas indústrias, que a gente depois vai especificar aí para vocês. O carvão gaúcho, Heitor, ele foi descoberto já em 1795. Então a gente até faz uma analogia, porque se a gente tem a queda, claro que não tem nada a ver em termos de valor um mineral com outro, mas se a gente compara a questão do surto do ouro, e já falamos disso em um episódio lá sobre a Serra Pelada, só que a Serra Pelada é mais recente, é 1981. Só que se a gente fala da decadência do ouro e da ascensão do carvão, a gente vai ver de certa maneira que tem uma data ali que é, digamos, faz uma ponte entre um e outro, que é 1795. Porque o ouro estava escasseando nas regiões das minas, Goiás, Mato Grosso também, mas o carvão estava sendo encontrado aqui no sul. Então o ouro amarelo estava sendo... Parecia que já havia uma profecia, talvez, é claro que... Eu estou tirando isso da minha imaginação, tá? Mas que o ouro amarelo estaria dando espaço, de certa maneira, para o ouro negro, como o carvão ficaria depois reconhecido. No caso de Criciúma, ele foi encontrado em 1895, ou seja, praticamente um século depois, por um agricultor de origem italiana chamado Giacomo Sonego. O Giacomo Sonego, Heitor, ele estava fazendo uma espécie de coivara estava fazendo uma abertura da mata para a prática da agricultura. Inclusive, a coivara foi uma prática agrícola que também acabou sendo utilizada por alguns grupos indígenas brasileiros, que colocavam fogo em alguns hectares de mata para que houvesse uma possibilidade de fertilização da terra, ainda que precária, porque a coivara não mantinha os nutrientes que a terra necessitava para uma grande colheita, mas era o suficiente para você ter pelo menos uma opção de produção agrícola ali. Então, Giacomo Sonego, ele colocou fogo para a plantação e esse fogo acabou ficando aceso naquilo que ele chamava de pedra que queima. Então, o que aconteceu? Ele viu que algumas pedras estavam em brasa, ele não sabia que era carvão. Aquilo ali tudo era muito... Para ele era uma surpresa, né? Mas estava incandescente. O que será isso? Por que as pedras pegaram fogo e estão em brasa agora? Aí, o Giacomo Sonego, inclusive, eu acho que ele foi perspicaz porque ele não abandonou aquilo ali. Ele ficou curioso, ele deu um passo além. Ele pediu para o Benjamim Bristote, que tinha uma indústria, tinha uma fornalha, para fazer o teste. Aí, o Benjamim Bristote, que o Benjamim Bristote é outro cara muito famoso aqui na cidade, né? Tem uma rua, uma avenida, Avenida Benjamim Bristote, em homenagem a ele, né? Ele pegou, colocou aquela pedra, eles achavam que era pedra, colocou na fornalha e... encandesceu. Pegou fogo. É aí que foi descoberto, na cidade de Criciúma, o carvão mineral. Aí, o que vai acontecer? Durante algumas décadas, aí, 1895, aí vem 1905, 1915, aí a gente entra, duas décadas, mais ou menos. É que começou, de fato, uma iniciativa da utilização do carvão mineral como combustível. Então, por exemplo, tem a Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá, CBCA, tem a Carbonífera de Uruçanga, que acabou, de certa maneira, promovendo, né, a comercialização desse mineral. Inclusive, na cidade de Criciúma, tem uma estrada de ferro que propicia isso, que é a estrada de ferro Dona Tereza Cristina. E, de certa maneira, durante algum tempo, levou o carvão até Laguna, principalmente na época, áurea do carvão, para que de Laguna fosse transportado. Depois ia para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro e por aí vai. Então, o carvão mineral, ele teve alguns surtos de econômicos, que propiciaram a sua ascensão, o seu desenvolvimento, a consolidação do carvão, principalmente de Criciúma, como grande mineral e grande combustível. Que foi o surto da Primeira Guerra Mundial, bem no meio da Primeira Guerra, entre 1915 e 1916. O segundo surto, Heitor, aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas, o GG. O Getúlio Vargas, ele instituiu, já a partir de 1930, o que a gente poderia chamar de uma campanha econômica nacionalista, de incentivo à indústria nacional. Então, o que ele fez? Ele obrigou, criou uma lei, porque, de certa maneira, se a gente parar para pensar economicamente, o Getúlio Vargas não era um liberal. liberal, apesar de ele ter disputado a eleição contra Júlio Prestes, em 1930, com um partido chamado Aliança Liberal, liberal ele não era. Ele era um cara que tinha ali o Estado como força centralizadora, especialmente econômica. depois ele cria Petrobras e por aí vai. Só que ele instituiu em 1931, Heitor, 1932, que o 10% do carvão tinha que ser nacional. 10% do carvão. E em 1936, um pouquinho antes do Estado Novo, que é a ditadura específica instituída por Vargas, que ele instituiu em 1937, mas em 1936, ele aumentou a alíquota de 10% foi para 20%. Ou seja, 20% do carvão tinha que ser nacional. O que isso fez para Criciúma, Heitor? Explodiu. A produção de carvão, a venda de carvão. Criciúma se tornou uma cidade que a gente poderia chamar a cidade da corrida, não do ouro, mas a corrida do carvão. Todo mundo queria trabalhar aqui, apesar da insalubridade do trabalho na descida de Minas. Isso a gente vai comentar depois. Só que era um local, porque era dinheiro, cara. Dinheiro entrando, dinheiro entrando. Isso gerou uma forte elite criciumense, uma elite que, inclusive, ela dura até hoje. Nós temos uma elite muito forte na cidade de Criciúma. Isso aí tem os seus aspectos que a gente pode relacionar não só na parte social, mas também na parte política. Mas não vem ao caso a gente discutir isso agora. Mas, de certa maneira, o minerador, o minerador não, o trabalhador das minas ganhava muito bem. Obviamente, haviam aqueles menos remunerados, mas haviam aqueles que ganhavam muito bem, cara. Ou seja, queriam vir trabalhar aqui, se aposentavam cedo, infelizmente, por situações não muito salutares, mas não muito positivas, mas se aposentavam cedo e recebiam um salário bastante significativo para a época. Então, o primeiro surto durante a Primeira Guerra Mundial, o segundo surto foi na década de 1930, quando Getúlio Vargas tomou o poder, e o terceiro surto veio com a crise do petróleo no ano de 1973. Aí, a crise do petróleo levou ao novo boom do carvão. Mas foi um boom passageiro, cara, porque o carvão de Criciúma, a partir da década de 60, já não era tão importante economicamente para a cidade. Até porque, quando Vargas sai do poder, em 1945, os governos que vieram de maneira subsequente, e aí nós temos o governo de Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente entre 1946 e 1950, Getúlio Vargas voltou ao poder eleito pelo povo, eleito de maneira direta pela população. No ano de 1951, já não era a mesma coisa, já não tinha mais aquela alíquota. E aí o carvão de Criciúma passou a ter a competitividade do carvão europeu, que era melhor que o nosso. Aí ferrou. Ele se tornou mais barato e de melhor qualidade. E aí eu cito dois locais onde o carvão era superior e mais barato. Inglaterra, a região de... Tem algumas regiões inglesas ali, onde tinham grandes minas de carvão. inclusive tem um filme chamado Bibi Elliot. Não sei se você assistiu. Depois a gente bota a imagem ali para vocês verem. É um filme legal que é um garoto que quer ser dançarino de balé numa comunidade de trabalhadores de mina, pessoas que descem a mina de carvão. E é uma comunidade que é mais, digamos, tradicional. E aí um menino ser dançarino de balé era visto com preconceito. Muito interessante, cara. E tem a ver com essas comunidades de carboníferas que teve aqui em Criciúma também. Algumas comunidades ligadas, inclusive vilas operárias ligadas ao carvão. E a outra região onde tinha um carvão melhor e mais barato que o carvão aqui da nossa região era a França na região de Alsace-Lorena, que inclusive foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Lá é uma região rica em carvão mineral e que, de certa maneira, passou a ser preferida se comparada ao carvão tanto de Criciúma quanto do Rio Grande do Sul. Então foram esses três surtos. E agora já encerrando essa minha fala inicial para dar um espaço para o Heitor, já estou falando demais. Professor de História é foda, né, cara? Não dá, né? Não pode falar, né, bicho? Impressionante, né, cara? Os meus alunos não reclamam, não estou brincando, né? Não reclamam, não. Mas eu acho que não reclamam porque não querem reclamar. Mas que professor de História fala, fala, bicho. É impressionante. Mas, enfim, na década de 60, então, como eu falei, Heitor, a produção continuou, de certa maneira, a produção não, o carvão não se produz, mas a exploração, a extração de carvão permaneceu em alta rotatividade, em alta rotação, quer dizer, mas já não tinha o mesmo impacto econômico, né? Então a Criciúma deixou de ser conhecida como a capital nacional do carvão, título esse que ficou em evidência entre as décadas de 30 e as décadas de 50, finalzinho da década de 50. E aí, Criciúma vai passar, Heitor, pelo processo que a gente vai chamar de diversificação econômica. É aí que o polo ceramista começa, principalmente a partir da década de 70, nós vamos ter o polo da cerâmica entrando em evidência. As grandes cerâmicas, a gente tinha aqui a Secris, a Secris ainda existe, né? Mas tinha a Sesaca que não existe mais. Hoje é um local multidesportivo, que eu acho que o nome é esse, mas é onde fica a Dingus. Hoje tem uma faculdade também, onde era antiga a Sesaca. Mas são, de certa maneira, empresas, instituições que estavam ligadas à cerâmica, não ao carvão. Nesse caso, à cerâmica, né? E essa diversificação econômica fez, e aí é uma curiosidade, com que na década de 1980, nós tenhamos aquela situação que foi comentada já no episódio anterior. Ou seja, com a diversificação econômica, era necessário diminuir a acentuação que a cidade tinha vinculada à memória do carvão. Por isso que, ao invés de vincular a Criciúma apenas ao carvão, volta-se a referendar a importância dos primeiros desbravadores. É aí que surge a festa das etnias, depois vai vir o Parque das Nações, muito tempo depois, mas vinculado a essa memória dos desbravadores, dos antigos italianos, dos antigos alemães, árabes, espanhóis, portugueses. Aí, novos grupos imigrantes e ou étnicos acabaram sendo incorporados nessa memória Criciúmense. Ah, e também não daria para deixar de citar a questão da verticalização da cidade a partir da década de 70 e a extração do trilho. Olha aí, tira-se o trilho e cria-se a Avenida Centenário no ano de 1980. Centenário por quê? Centenário da fundação, da colonização, 1880, 1980. Então, veja, o trilho é tirado, o trilho é a memória do carvão. E agora você tem a Avenida Centenário que é a memória dos primeiros colonizadores. E é uma história muito rica, né, cara? Muito, muito legal. Não por eu ser Criciúmense, Heitor. Eu vou ser bem sincero em relação a isso. Bebê.